Vamos lá, olha, em Maringá faltam dosadores, tosadores de animais, tosadores. Não tem que levar o animal para fazer uma tosa, para diminuir lá o pelinho dele? Por conta disso, um pet shop da cidade está ministrando cursos para formar novos profissionais, tá? Por mês, cada tosador pode ganhar até R$ 1.500,00. Você gosta de animalzinho? Então saiba que aqui em Maringá tem um pet shop ensinando como tosar os animais. E você pode ganhar até R$ 1.500,00 por mês. Coloca no ar. É a reportagem, não tem? Vamos ver. Um trabalho que exige muito cuidado e dedicação, desde o banho até a secagem e a aparação dos pelos. Todos esses macetes são passados pelo dono deste pet shop, que começou a dar aulas para ensinar um amigo. Hoje em dia, um tosador bom, já com experiência, pode ganhar em torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00. Depende do que alguns recebem comissão. E um tosador iniciante vai de R$ 700,00 a R$ 900,00, em média. Atualmente, o curso conta com uma turma pequena, de apenas duas alunas. Uma delas mora em Peabiru e deixou de ser cabeleireira para cuidar de cães. Eu pretendo abrir o pet shop para mim. Vai abrir aonde? Aqui em Maringá mesmo, não? A Peabiru. Já virou o capo moral, tá? Desde que esse pet shop abriu o curso de banho e tosa, mais de 60 alunos foram capacitados. Alguns deles já estão empregados ou abriram o próprio negócio. Esse foi o caso dessa senhora de 43 anos, que abandonou a profissão de diarista por problemas de saúde. Encontrando no trabalho como tosadora uma forma de gerar renda e fazer algo que gosta. Aprendendo a trabalhar com eles, dando carinho, que eles precisam de carinho e alguém que cuide bem deles. E ajudar a gente mesmo, né? Dando carinho para eles, a gente recebe também. O curso de banho e tosa é intensivo. Os alunos aprendem na prática todos os dias durante três semanas e conhecem todas as técnicas para cada animal. Olha, tá aí, é um nicho de mercado, né? É um nicho de mercado que os intelectuais costumam falar. É um nicho de mercado. Então, se você está cansado de fazer o que você está fazendo aí, não está ganhando dinheiro, não está satisfeito, você pode ser tosador de animais. E ganhar uma grana por conta disso. Porque agora o animal doméstico tem aumentado. Tanto o cachorrinho quanto o gato, ou a calopsita, que é aquele passarinho, que agora descobriram que transmite doença. Tem a tartaruguinha, tem uma opção de bicho aí, ó. Só que a tartaruguinha não vai dar para você tosar ela, entendeu? Só você trocar o casquinho dela que é difícil.